Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente fazer, então, a maquiagem completa da minha segunda proposta pra maquiagem de Natal, tá? E vamos lá, né? Sem muitas delongas, eu vou pedir pra vocês curtirem, comentarem, se inscreverem aqui no canal, me sigam lá no Insta, sou de make-up com meus olhos por lá também, tá? E deixa eu arrumar esse negócio, acho que assim fica melhor, não é mesmo? E vamos lá! É... acho que é só isso que eu ia falar mesmo. Então tá, eu já preparei minha pele, tá? Todos os produtos que eu já usei vão estar aqui embaixo pra não ficar longo o vídeo, e o que eu vou usar eu vou mostrando pra vocês, mas também vai estar aqui embaixo, caso você pule partes do vídeo, enfim, tá? Vai ficar aqui pra vocês, pra ficar mais fácil, se você quiser copiar e colar pra jogar, pra procurar pra comprar também, vai estar mais fácil. Vamos começar então usando esta base da Too Faced, tá? Que é a Peach Perfect, eu gosto bastante dessa base. Acho ela bem mara. E eu fiz, quis fazer com uma pegada mais hidratante minha pele, porque essa base eu acho ela muito seca, pra minha pele. Então, fazendo uma hidratação, né, por baixo, costuma funcionar melhor com bases mais secas, fica a dica, tá? E aí, ó, a gente põe... vou começar pondo dois pumps, que eu não quero que fique uma maçaroca, entendeu? E a gente começa aqui então, já docentar e o cheiro dessa base é um sonho. Eu queria conhecer, eu queria comprar, assim, por vontade mesmo, a linha toda da Too Faced de pele, sabe? Eu tenho muita vontade, assim, de experimentar. Base corretivo, pó... Eu vi que uma galera ama, uma galera não gosta... Enfim, né? Como tudo, não é mesmo? É sempre assim, sempre tem... Sempre dá... né? Sempre tem alguém que não gosta do que você gosta e vice-versa. Me contem, vocês têm as coisas da... Eu queria aquela linha da Born's Way, da Too Faced, sabe? Pra conhecer a base corretiva, uma hora dessa eu compro, né? Uma hora dessa eu compro... E como eu tô com bastante base importada, então eu não quis comprar, né? Já tem bastante já, no caso. Ó, nossa, achei que funcionou super, eu passei o estrobe por baixo... Nossa, a base ficou bem mais bonita. Amei, amei. Licença, deixa eu pegar até um pontinho aqui de baixo. Vou pôr mais um pouquinho do lado aqui. Três pumps pra mim foi mais que o suficiente. É o que eu sempre falo, se você quer mais pumps, você põe mais pumps, tá? Não se aveste, fique à vontade, cada um usa do seu jeito. E a vida é sobre isso, não é nem só a maquiagem, né? A vida é sobre isso. Cada um descobre a sua forma de usar pra tudo. De corretivo, faz tanto tempo que eu não uso, eu fiquei com vontade de usar o da Tarte. O Shape Tape faz tempo que eu não uso em vídeo, né? Que na vida pessoal eu uso bastante ele, até. Embora eu esteja cada vez mais encantada pelos corretivos nacionais, não é mesmo? Mas, de qualquer forma, eu ainda amo muito ele. Pincelzinho da Lua, CS31, meu favorito de corretivo. Nossa, o que esse pincel faz por um corretivo? A textura que ele deixa nessa região dos olhos, assim, só pra existir, é lindo de ver. É lindo de ver. Ó, amo. Muito bem. Isto posto, vou deixar aquele aqui de lado, porque daqui a pouco a gente usa o pincel de novo, não é mesmo? E agora, corretivo. Corretivo não. É blush, contorno e iluminador, né? Eu vou usar a Essential, tá? Cream Color, que é a que eu mais gosto, amo essa paleta, gente. E vou usar ela mesmo com um pincelzinho. Que às vezes eu uso, às vezes não, depende. Que esse daqui dá é Lux, tá? Eu gosto da Lux, não, da Love Beauty. Eu gosto bastante da LS2. Eu gosto dele. É só que pro meu tipo de rosto, que preciso de um pouquinho mais de contorno, assim, tipo, que ele seja mais... Que eu subo um pouco mais com ele, sabe? Eu acho que pra esse pincel... Não tenho minhas dúvidas se acaba, se funciona tão bem. Sabe? Por conta do formato dele. Ele é mais pra um contorninho mais fininho, assim. Eu acho, né? Ou pra você aplicar também o... O contorno no rosto. E espalhar com o outro pincel. Gente, a minha cor dessa paleta é a 2. Esse tom de contorno... Eu ainda uso Desert também, viu? Da Cream Color... Da Cream Color, não. Cream Color, né? A cor Desert funciona super também, tá? Se você tem ele... Só se você quiser um tom mais... Marronzinho mesmo, aquela coisa toda. Se não, fica nele mesmo. Que ele é muito sucesso. Bom... Não, a base tá dando ruim aqui já, que eu tô vendo. Ela começa a ficar com umas texturas... É que o pó depois tira. Essas texturas, mas é triste. É triste, é triste. Tá. Vou, então, pegar... Zinho pra rapassar o blush. Ó. Pincelzinho do blush. E vou pegar a corzinha da paleta mesmo... Só pra fazer um fundinho, tá? Só pra... Colocar um cremosinho aqui por baixo. Ó. Eu amo a textura que eles deixam na pele. Sabe? É uma textura tão bonita. Fica sensacional. Ó. Amo. Amo, amo, amo. Certo? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar o iluminador também. Que é o da Ruby Rose e o E40, tá? Vamos ver se vai dar certo, né? Não tô achando que tá dando muito certo, não. Ó, ele tá deixando umas texturas esquisitas. Eu não gostei, não. Vamos com o dedo que é melhor. Ó. Ele tem uma pegada mais douradinha mesmo, tá? Mas não é... Não chega a ser um dourado assim que você fala... Nossa, que dourada que está a cara dela. Não é pra tanto, tá? Tá vendo? Tá vendo? Me gusta. Aí, a gente vai começar agora a selar esse rolê, não é mesmo? Pra selar, vou pegar o iluminador skin, porque é Natal, né, gente? Natal a gente tem que brilhar so much. Então, por este motivo, eu vou vim com esse iluminador belíssimo de Dona Mariana Saad. Num pincel de Dona Mariana Saad também, será? Esse dois, tá? E vamos pegar aqui na tampa, acho que eu vou pegar aqui, pra brilhar um tiquitomaz, ó. E vou botar aqui, ó, bem assim mesmo. Ó. Esse iluminador, eu nunca estou preparada pra ele. Never and ever, ó. Deixei o blush por último, porque esse iluminador, ele tende a aparecer mesmo, entendeu? Ele é um iluminador bem do aparecido. Então, se você deixar pra deixar o iluminador por último, muito difícil ele não deixar marcado, tá? Não que eu ligue, como vocês já sabem, mas hoje eu quis fazer um pouquinho diferente do que eu faço habitualmente, não é mesmo? Ó, pincelzinho da Mari, tá? É o MS6, e vou usar o Calm Blush dela mesmo, porque eu tô afim. Faz tempo que eu não uso ele, e eu amo esse blush. Amo, amo, amo. Que é essa corzinha assim, ó, tá vendo? Ai, eu gosto demais. E aí a gente taca ele aqui. Ó. Ele é... Belíssimo. Bem... Como se diz? Bem pigmentado. Mas esfuma ao mesmo tempo que é pigmentado, então assim, mara. Tem um povo que não gosta dele, né? Eu não entendo muito, não. Pra ser bem sincera, mas... Gosto é gosto, né, Brasil? Gosto é gosto. E eu tô vendo que eu desse ele aqui, tem que arrumar. Ó. Eu vou pegar um pouquinho mais dele, só pra botar aqui mesmo, nessa região mesmo. Que eu quero... Que ele... Tirar essa marcaçãozinha, sabe? Desse lado não ficou bom, né? Tô vendo que não ficou bom. Tá. Depois do pó, a gente arruma tudo isso. Eu vou voltar com o pincel do... Contorno. Pra tirar... Esse errado de blush aqui. Ó. Melhor descer mais contorno do que o blush, né? Aí... Vamos agora de pó. Então... Pra selar tudo. Vou vim com o pincelzinho primeiro. Aqui pra tirar as marcações. Me contem, vocês estão gostando da iluminação? Do fundo. Não tem um fundo natalino. Por motivos de que... Eu não tenho onde pôr mesmo, tá? Quase... Quase não tenho nem onde pôr o que tá atrás de mim. Mais coisa que isso. Realmente, meu quarto pobre não comporta, tá? Pózinho LF Pro. Finalizador da LF Pro. Tá? E a gente vai agora, então, selar ele no meio. Com ele. Eu vou usar... Sigo usando a esponjinha da Glow Me Up. Gosto bastante dela. Ó. E a gente taca ele, ó. No rolê todo. Porque, né? Necessário. Eita, que foi no... Até na sobrancelha, gente. Tô desajeitada hoje. Deixa eu tirar daqui. Do dedo, que é mais fácil pra eu não ir pra esse lado. Aqui. Não trouxe pra cá, né? Tá. Aí, ó. A gente recorta aqui. Aqui. Aqui não foi tanto. E corta aqui. E... Taca ali aqui também. E aí... Aqui... Na testita. Né? E deixa esse pó aí um pouquinho. Vamos deixar ele aí fazendo um efeitinho. Enquanto a gente vai fazer as sejas, não é mesmo? Vamos para as sejitas. Vamos lá. Ai. Ó. A minha cor é um, tá? Dele. E agora a gente fica com o cabelo branco. É ótimo. Tá. Pra sejas, eu vou usar o... A canetinha da Bruna Tavares, tá? BT Brawl Shape. Brawl Shape. Porque eu vou... Eu acho ela sensacional, né? Ela é fácil. Ela tem a cor que fica perfeita. Pra mim. Eu até queria que ela fosse como eu já sei. Como eu já falei outras vezes. Com certeza. Que ela fosse um pouquinho mais cinza. Mas tudo bem. E eu não falei, né, gente? Que cabeção. Então, nesse vídeo a gente vai testar também produtos de Black Friday. Me empolguei aqui de fazer maquiagem pro Natal. Esqueci de falar. Vamos testar produtos que eu comprei na Black. Produtor. Esse vai ser um só. O que eu comprei na Black. Esqueci real de falar isso no começo do vídeo. É ótimo, né? Mas enfim. Sorry. Mas a gente vai testar. Tendo falado ou não. Deixa eu ver que tem uma sobrancelha ali. Tem uma sobrancelha aqui que está me irritando. Então, a gente arranca já ele. Olha lá ele aqui. K. Vem. Como vocês puderam ver, não é um só, né? Tá. Mara. Aí, agora a gente vai, né, limpar a pele toda. Deixa eu pegar. Eu quero pegar um pincelzão. Que eu gosto bastante. Da Sigma. E vamos lá. Vamos começar pelo lado que a gente começou mesmo. Que o pó está há mais tempo. Esse iluminador da Mara, sabe? Pra mim, ele é muito pra final de ano. Também, assim, né? Óbvio. O tempo todo. Mas final de ano. Esse cara é o cara pra mim. Ó. Eu amo. Muito bem. Mara. Espalhadíssimo. Pele belíssima. E vamos para os olhos. Pros olhos vai ser o que a gente vai testar. Tô arrumando aqui o piercing. Pera, pronto. Só é... Até esqueci o que eu tava falando. Ah, sim. Pros olhos vai ser o que a gente vai testar. Que eu comprei na Black Friday, não é mesmo? Agora, a sombra de KVD. Tá? A Dazzle Stick. Que eu comprei em duas cores, não é mesmo? Resolvi usar uma das cores hoje. A cor de hoje escolhida é a... Pera. Não tá desse lado. Tá desse lado. Electro Bolt, tá? Mas antes a gente vai fazer um fundo. Pra essa cor. Né? Porque precisa fazer um fundo, né? E pra fazer esse fundo, rapidão, eu vou usar a cores 2 de LF Pro. Certo? E vamos lá. Bora lá, bora lá. Cores 2. Eu quero usar, na verdade, tudo isso foi porque eu quero usar essa cor. Tá? Talvez eu misture um pouco dessa, mas o foco era usar essa corzinha, esse coralzinho aqui. Porque eu acho que vai ficar lindo. Eu acho que ele vai dar uma aquecidinha de leves no côncavo. E além de tudo, vai ficar lindo, tá? Vamos, então, pegar um pincel de esfumar. Ai, que tchau, olha. Dalô. Quem lembra? Eu comprei, lembra que eu comprei vários dele? Pois é. Tem que usar, né? Tem que usar. Tá? Pincelzão de esfumar, mas o da Sigma Grande vai funcionar. Qualquer pincel grande, assim, ó. Bem grandão, assim. De esfumar que você tiver aí, vai funcionar muito bem. Tá? Este daqui é o CN18, pra quem tente, né? Tiver e quiser usar. Eu vou, então, naquela corzinha que eu mostrei pra vocês, ó. Então, primeiro, eu vou colocar ela aqui. Gente, eu amo esse pincel por isso. Porque ele esfuma, mas ele dá a cor, amor. Ele dá uma cor, sabe? O restinho, que não é tão restinho assim, a gente leva para o côncavo. E já temos, ó. E já temos. Mano, esse pincel é mara pra esfumar. Preciso colocar ele mais pra jogar gostando dele. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar a mesma sombra. Vou, ó, tô colocando o pincel, não deitado, mas assim, pra concentrar mais a cor no canto externo mesmo. Tá? E depois que eu faço isso, eu dou uma deitada pra espalhar a cor que sobrou. E agora, a gente vem pra o côncavo, ó. Com a mesma cor. E eu já amei. Ó, de fundo, de maquiagem, já tá belíssimo. Não é mesmo? Vou puxar mais um pouquinho dessa cor pro cantinho externo dos dois lados, tá? Por nada mesmo. Porque, na verdade, eu podia deixar igual, né? Porque eu achei que desse lado tinha ficado mais. E vamos concentrar um pouquinho. Mas, ai, gente, eu amei esse esfumado. Olha. Eu amo essa cor dessa paleta. Belíssima. E temos, não é mesmo? O fundo que queríamos. Era só isso. Nada de muito complicado. Depois eu vejo se eu vou colocar a cor mais escura. Ainda não sei de verdade. Vamos continuar a maquiagem e aí a gente decide, né? O que vai fazer. Deixa eu ver se eu vou querer mais algum pincel daqui. Talvez depois. Preciso lavar esses pincéis, eles estão sujos. É que eu tenho um dó de lavar esse kit. Eu tenho dó porque ele dá uma expandida no pincel. O jeito de lavar pra não expandir é muito chatinho. Então, eu tenho preguiça de lavar. Tá. Essa, então, é essa cor aqui. Tá? Lembrando que o nome da cor é Electro Bolt. Tá? E aí, o que que eu vou fazer? Ó. Ela é um bronze mais claro, talvez. Não sei explicar, mas ela é belíssima. Aí eu vou colocá-la direto na pálpebra mesmo. Ó. E depois, a gente espalha com o dedo assim. Ó. Ó. É uma... Na minha opinião. Na minha humilde opinião. É uma... Ela não é um bronze claro coisa nenhuma. Olha. Belíssima, belíssima, belíssima. Gente do céu. Que sombra linda. Mas, então, na minha opinião, essa maquiagem pode funcionar tanto pra Natal, tá? Quanto pra... Nossa, ela tá totalmente derretida mesmo na borda. Tanto pra Natal, quanto pra Ano Novo, tá? Porque exatamente pra ela ter esse brilho todo, assim, eu acho que ela vai bem em qualquer uma das datas que for da sua vontade, né? De verdade, assim. Acho... E dá... E acho que pras meninas que não são tão clarinhas que nem eu, se pá, dá pra usar de iluminador. Tá, amor? Tranquilamente. Deixa eu pegar essa... Ela tá meio deformada. Que eu bem tô vendo aqui. Tô pegando um pouquinho mais dela pra gente pôr no meio, só pra fazer aquele negócio de luz que a gente gosta, que a gente e eu gosto, né? Deixa eu espalhar ela na minha mão aqui. Ela tem um fundinho meio coralzinho. Parece linda, 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 linda. Ó. Eu testei ela na Sephora. E ela, ó. Isso. E ela não saía por nada depois que ela secava, tá? Mas, assim, eu esfolei meu braço pra tirar essa sombra. E não saiu completamente. Vou colocar, acho que ela pra iluminar aqui também. Ó. E vamos fazer embaixo. Deixa eu colocar mais dela aqui. Ó. Ai, belíssimo que já tá esse olho. E pasmem, o olho vai ser isso. Não sei nem se eu vou delinear. Tá? Porque eu não queria realmente que ficasse um olho muito complicado. Vou fazer o quê? Vou espalhar mais sombrinha aqui. Vou pegar só essa de corzinha. Essa sombrinha aqui. Deixa eu pegar o meu pincel de topo reto. Pronto. Deixa eu fechar ela aqui. Pronto. Ela é mara, gente. Eu amei. Excelente aquisição. Ó. Vou pegar ela aqui e vou colocar aqui embaixo, ó. Especialmente na entradinha. Ó. Mais pra lá também. Mas a entrada é onde eu quero que ela brilhe mais. Porque eu sinto que é onde vai dar mais efeito no olho, sabe? Ó. Tá vendo? É só um negocinho mesmo que ela vai dar. Tô aqui tentando pegar mais dela do meu braço pra ver se eu consigo trazer pro fundo também. Até que deu, mas... Mais, né? Ó. Eu amei. Aí você pode fazer um delineado como você quiser. Aqui vai caber qualquer cor de delineador. Se você quiser também. Tá? Porque também não precisa delinear. Você pode ficar com ele assim. Eu vou optar por ficar com ele assim. Porque eu tenho efeito muito delineado, né? Então, pra dar uma variada mesmo, sabe? Aí a gente vai. Não vou escurecer mais. Eu gostei muito de como ela ficou. Exatamente assim, tá? Vamos então guardar a paleta. E máscara de cílios e batom. Vamos lá? Máscara de cílios, a que eu escolhi, foi a Definition da LF Pro. Pelo motivo que vocês já sabem, né? Carecas de saber. Conforto é o que manda. Bora então passar máscara. Pra depois a gente vir passar o batom. Vou passar aqui. Vou dar uma aceleradinha aqui e já volto. Máscara de cílios aplicada. Não vou lotar o olho de máscara por motivos de que eu quero que a sombra apareça. Eu quero que ela seja a dona do rolê. E eu tô absolutamente apaixonada. Se ela não craquelar com o passar das horas, como é a primeira vez que eu tô usando, né? Ela vai ser com certeza das minhas favoritas. Porque ela é belíssima. Agora, de batom, eu escolhi um que é a minha paixão. Entendeu? Quem já tá aqui já sabe. Boca Rosa Beauty. Essa coleção Beijo de Judas eu gostei muito das cores. Eu gostei muito da proposta. Gostei muito de tudo. A cor que eu escolhi é o Beijo de Judas da coleção Beijo de Judas. Porque ele tem, ó, essa cintilância. E eu sou a pessoa do brilho, da cintilância. Eu sou essa pessoa, né? Então, vamos lá aplicar. Pra ver como. Essa combinação que eu fiz na minha cabeça vai ficar. Olha, batom aplicado com sucesso. Olha essa cor. Me causa suspiros. E eu super usaria. Inclusive, ela é uma possibilidade de fato da minha maquiagem de Natal. Olha isso, Brasil. Eu amei. Amei muito. Me contem se vocês também amaram que nem eu. Gente do céu. Olha essa maquiagem. Socorro. Ó. Estou me sentindo belíssima. E eu espero que você também tenha gostado da minha segunda sugestão de maquiagem para o Natal. Que, como eu disse, também acredito que possa ser usada no ano novo. Você pode trocar o batom. Trocar a cor de fundo. Enfim, você pode, né? Fazer as alterações que você desejar. Mas eu acho que é uma maquiagem super usável pra festas de fim de ano. De modo geral. Não é mesmo? E é isso. Essa, então, é a segunda ideia, a segunda proposta para a maquiagem de ano novo. Não, de ano novo. De Natal. E eu espero, de fato, muito que vocês tenham gostado do vídeo de se maquiar comigo. E é isso. Tá? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E au revoir. Foi. Tchau. Tchau.